Publicado em 1206-2020-3138 Rio Influenciadores, Carolyn Cunha e Nancy Gonçalves, investigados pelo racismo contra dois filhos, compareceram à delegacia por crimes raciais e crimes de intolerância nesta segunda-feira de manhã para dar testemunhos ponto ao chegar ao distrito. Quando questionada pela imprensa, Nancy informou que não faria declarações, enquanto o advogado disse que uma posição só deve ser feita nas redes sociais. Carolyn e Nancy foram investigados pelo racismo depois de parecerem entregar uma banana e um macaco recheado para crianças negras em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Nas NS, os dois pedem às crianças, abordadas nas ruas, para escolher entre presente e dinheiro ponto em dois casos específicos, quando as crianças escolhem presente, preto, um recebe uma banana e outro um macaco recheado. O caso veio à tona depois que advogado Fai da Belo, especialista em lei antidiscriminação, denunciou o caso nas redes sociais ponto em um vídeo. Ela chama a atitude dos influenciadores racismo recreativo, que é uma prática disfarçada de humor. Quando alguém usa a discriminação contra os negros com o objetivo de se divertir, em uma nota publicada em redes sociais há uma semana, os influenciadores declararam que não havia intenção de fazer referência a questões raciais ou discriminação contra as minorias. Abordagens frequentes com repercussão do caso, delegado Luiz Maurício Armand, do 74º DP, coletado no último dia 2. O testemunho da família de um garoto recebeu uma banana como presente ponto segundo delegado. Os pais da criança procuraram a unidade e relataram que criança já havia sido abordada pelos influenciadores, prometeram um dia principesco no shopping, ainda no último segundo. O Dabradi lançou mais investigação depois de receber mais um vídeo que mostra os influenciadores entregando banana amassada dentro de carteira à mulher negra.